Sir Arthur Ignatius Conundoyle, mais conhecido como Sir Arthur Conundoyle, foi um escritor e médico escocês mundialmente famoso por suas 60 histórias sobre o detetive Sherlock Holmes. E quem não conhece pela sua célebre frase é elementar meu caro Watson. Consideradas uma grande inovação no campo da literatura criminal, foi um renomado e prolífico escritor cujos trabalhos incluem histórias de ficção científicas, novelas, históricas, peças e romances, poesias e obras de não-ficção. Conundoyle foi enviado para o curso preparatório no colégio jesuíta de Villa de Roddell Place, quando tinha 9 anos. Matriculou-se em seguida no colégio em Toulouse. Quando concluiu o trabalho colegial, rejeitava o cristianismo e se tornou agnóstico. Entre 1876 e 1881, ele estudou medicina na Universidade de Andiburgo, passando também um tempo na cidade de Aston. Em 1878, por exemplo, trabalhou por três semanas em troca de casa e comida, como médico-aprendiz nos subúrbios de Sheffield, de cuja experiência relatou em carta, esta gente de Sheffield preferiria a ser envenenada por um homem com barba do que ser salva por um homem em berbe. Enquanto estudava, começou a escrever pequenas histórias. Sua primeira obra foi publicada antes de completar os 20 anos, aparecendo no Chambers Edbung Journal. Ainda estudante teve sua primeira experiência naval como médico numa baleira, onde ficou sete meses no Oceano Ártico. Muito embora parte de sua vida, Conan Dowell tinha sido agnóstico, no ano de 1887 travou o seu primeiro contato com o espiritualismo, iniciando neste mesmo ano, junto ao seu amigo Bal, arquiteto, sessões mediúnicas que o fizeram rever seus conceitos. No auge da fama, em 1918, enfrenta todos os céticos e publica a Nova Revelação, obra em que manifesta sua convicção na explicação espírita para as manifestações paranormais estudadas durante o século XIX e inicia uma série de outras em meio a palestras sobre o tema. A sua convicção foi além. Para receber o título de Parper do Reino Britânico, foi lhe imposta a condição de renunciar às suas crenças. Confrontando a todos e ao sectarismo vigente, permaneceu fiel à fé que abraçara e que acompanhou até aos seus últimos dias. Foi presidente honorário da International Spiritualist Federation, presidente da Aliança Espírita de Londres e presidente do Colégio Britânico de Ciência Espírita. Conan Dawey foi encontrado apertando seu peito nos corredores de Wind Lanshan, a sua casa, em Crowborough, no dia 7 de julho de 1930. Ele morreu de ataque cardíaco aos 71 anos. Suas últimas palavras foram ditas à sua esposa. Você é maravilhosa! Você é maravilhosa! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.